Michel Villasboas, de 25 anos, dizia atuar como operador financeiro. Foi assim que ele se apresentou para o Jonathan e o convenceu a participar de um suposto investimento no mercado europeu. A proposta, então, no início era de fazer um investimento com ele no mínimo 5 mil reais e ele operaria com esse dinheiro entre lucros e perdas até o final do mês durante 30 dias e me repassaria 10% do lucro, certo? Do que eu teria investido. Um exemplo, se eu investisse 10 mil reais, eu teria garantido mil reais todos os meses enquanto eu tivesse esse dinheiro lá. Quando eu não quisesse mais, eu poderia sacar os 10 mil. Jonathan diz ter feito vários investimentos e ao longo do primeiro ano, teve o retorno prometido por Michel, até que se tornou sócio dele. E vinha dando certo, de um ano e meio para cá, o meu valor inicial que eu fui o primeiro foi 10 mil reais, só que eu fui aumentando, vim de carro, vim de moto, eu tinha três lojas na cidade, vendi tudo e coloquei tudo nas mãos deles. Os dois, então, começaram a convidar outras pessoas. Paulo Otávio aplicou 22 mil reais. Tinha uma moto, vendia a moto, coloquei mais 5 mil e a partir desses 10 mil que eu tinha, consegui juntar até chegar nos 20 mil. Moisés também ficou interessado. Só ele aplicou 80 mil reais nos investimentos. Era uma renda extra, aliás, no começo e se tornou fixa, que acaba que a gente acomodou e ficou dependendo desse dinheiro. Eu, particularmente, fiquei muito apegado com essa renda, então ela se tornou a minha renda principal. Adriano acreditou nas promessas de Michel e investiu 30 mil reais. As primeiras pessoas a investir com eles eram amigos meus, entendeu? E realmente o cara parecia saber o que fazia. Ele sabia o que ele estava fazendo. Isso deixa a gente sem entender o que ocorreu realmente, que deu na cabeça dele para ele fazer isso, porque realmente o cara era disciplinado, o cara tinha conhecimento de mercado. No WhatsApp, Michel fazia a prestação de contas e publicava listas com os valores aplicados pelos investidores, que até então estavam satisfeitos com os resultados. O grupo conta que o rapaz começou a atrasar os repasses dos lucros, mas garantia que a situação iria se normalizar. Muitas pessoas aqui de Lagoa da Prata e até de outras cidades da região ficaram interessadas e começaram a fazer os investimentos. Todos os meses, o suposto operador financeiro movimentava milhões de reais. Com o sumiço dele, cerca de 60 vítimas ficaram sem o dinheiro aplicado. O prejuízo total ainda está sendo calculado pela polícia. Na delegacia de Lagoa da Prata, mais de 30 pessoas registraram boletins de ocorrência, dizendo que foram vítimas do esquema de investimentos. Segundo a polícia civil, o prejuízo já passa de 2 milhões de reais. Em princípio, vamos partir para obter informações sigilosas, né? Ou seja, a origem desse dinheiro, a procedência dele e exatamente o contrato que houve, o acordo que houve entre essas pessoas. Neste vídeo, Michel tenta se explicar e nega ter aplicado um golpe nos investidores. Eu não roubei dinheiro de ninguém, que eu não furtei dinheiro de ninguém, que eu não sumi no mundo com dinheiro de ninguém, porque eu sou um cara honesto. Jonathan tentou o contato com o agora ex-sócio e diz ter ficado surpreso com a resposta que recebeu. Ele falou que tinha perdido todo o dinheiro, que ia tirar um tempo para ele, pediu um prazo de um ano para voltar com o meu dinheiro, o dinheiro de todo o pessoal, para poder pagar todo mundo. E me aconselhou a vender o meu carro, que era a única coisa que tinha sobrado, e fazer o mesmo, sumir, tirar um tempo para mim, porque ele falou que ia ser difícil e tal. Infelizmente, a gente prometeu um lucro numa renda variável, por isso que não deu certo. Eu coloquei o meu dinheiro, perdi o meu dinheiro também. Por isso que eu tirei esses dias aí, pessoal, para não poder colocar a cabeça no lugar. Não estou fugindo de ninguém, não, de nenhuma responsabilidade, não. Estou aqui, ó, com a cara dando a tapa. E para poder esclarecer para vocês que era uma sociedade minha e do Jonathan, as mesmas responsabilidades que o Jonathan tem, eu também tenho. A 50%, meu e 50% dele, porque era assim quando tinha lucro. Gregory investiu 140 mil reais, na esperança de dar uma vida melhor para a família. Minha meta era 200 mil com eles, nesses 200 mil ia receber 20 mil ao mês, né? Então ia chegar nesse valor e já não ia investir mais, ia só receber o retorno. De acordo com a Polícia Civil, as investigações ainda estão em fase inicial. Michel pode responder por vários crimes. Um crime de estelionato, né, considerando que são várias ritmas, com várias ações semelhantes, no mesmo, na mesma moda de agir, pode ser configurado o crime de estelionato de forma continuada, né, que há aí um aumento de pena de um sexto a dois terços. E ainda é possível que exista também o crime, algum crime lá contra o sistema financeiro, que tem penas bem mais altas. Quem ficou no prejuízo espera que Michel seja encontrado e tenta manter a esperança de recuperar o dinheiro investido. Todo mundo quer que nem que seja uma parte do que perdeu, porque foi muito batalhado, igual eu tinha uma vida bem feita, vendi tudo para apunar as mãos dele e hoje eu não tenho nada. Que ele apareça, que ele venha prestar esse crescimento, procure as autoridades e seja o mais transparente possível, igual ele é transparente enquanto estava tendo rendimentos, entendeu? Como ele prometeu que era sem risco, a responsabilidade é dele de estar pagando a gente. Então, vamos lá, vamos lá.